Olá, seja muito bem-vindo a nossa mais nova série aqui do canal, que é a série serviços prestados pelo consultor alimentar. Se você é um profissional da área de alimentos, deseja atuar como consultor alimentar, eu sei que é muito comum você ter dúvidas em relação aos quais tipos de serviços que você pode oferecer para os seus clientes. E a nossa série vai te falar sobre vários tipos de serviços que com certeza vão direcionar a sua atuação. Então se você quer saber mais sobre isso, vem comigo! O que eu quero falar com você hoje é sobre um serviço muito comum solicitado por vários clientes de serviços de alimentação, que é a implantação das boas práticas. E Mayara, o que significa isso? Como que é a execução desse serviço na prática? A implantação das boas práticas muitas vezes é solicitado por um cliente quando ele recebe a visita da vigilância sanitária. A fiscalização sanitária passa lá, verifica algumas falhas no funcionamento, na conservação, na manipulação dos alimentos. E aí cobra algumas coisas desse estabelecimento que muitas vezes os donos, os gerentes não sabem como adequar sozinho. E aí que ele solicita então um profissional capacitado, especializado na área, que é você, consultor de alimentos, para dar então esses direcionamentos e ajudá-lo a se adequar e não ter nenhum tipo de transtorno com a vigilância. E aí que vem a implantação das boas práticas, que é você adequar esse estabelecimento, né, as suas não conformidades em relação àquilo que a fiscalização apontou ou em relação àquilo que ele está em falha com a legislação vigente, tá? A melhor coisa que a gente tem que saber é que a RDC 216 é a base do seu trabalho como consultor. É a nossa legislação federal, né, o nosso regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação, que vai direcionar então todo esse processo de implantação das boas práticas, de adequação desse estabelecimento em relação àquilo que essa legislação exige, tá? Então é essencial que você conheça essa legislação com profundidade, para que você possa então saber implantar as boas práticas no serviço de alimentação. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a RDC 216, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link do meu curso, que é uma análise completa que eu faço da RDC 216, uma interpretação da legislação para te ajudar a entender melhor essa legislação e saber colocar em prática dentro desses estabelecimentos. Então aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você clicar e conhecer o curso RDC 216. Conhecendo essa legislação, fica muito mais fácil de você fazer essa implantação então nos estabelecimentos. Lembrando que existem legislações estaduais e municipais que você precisa conhecer se elas estiverem, né, direcionadas à sua região. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, existe uma legislação municipal de boas práticas para o serviço de alimentação. Então, se você é de São Paulo, você precisa conhecer essa legislação e ela também vai fazer parte, né, desse processo de implantação das boas práticas. Você também precisa seguir ela para implantar as boas práticas. Em São Paulo também tem uma legislação estadual, que é a CVS 5 de 2013. Então, você também precisa conhecer a CVS 5 se você mora na cidade de São Paulo ou se você mora no estado de São Paulo, porque você precisa obedecer essa legislação, tá? E a RDC 216, por ser a nossa legislação federal, tem que ser seguida por todos os serviços de alimentação do nosso país. Então, para que eu possa fazer a adequação do estabelecimento em relação às boas práticas, aquilo que ele não está atendendo à legislação sanitária, eu preciso conhecer as legislações que são direcionadas às boas práticas para o serviço de alimentação e que o seu âmbito de aplicação está na minha região, né, atinge a minha região. Então, se é uma estadual, se é uma municipal, se é uma federal, você tem que seguir as três, eu tenho que saber, conhecer para implantar, então, as boas práticas nesse estabelecimento. A implantação das boas práticas envolve todas as operações de um estabelecimento, tanto de manipulação como de higienização, como de controle de pragas, manejo de resíduos, abastecimento de água, enfim, envolve também toda a estrutura do estabelecimento, envolve a capacitação dos colaboradores, né, dos manipuladores e com isso você conseguir ter um estabelecimento não só que atende à fiscalização sanitária, mas que principalmente garante a qualidade e a segurança dos alimentos que oferece para os clientes. E você como consultor pode trazer todos esses benefícios à implantação das boas práticas para os seus clientes, né, fazer um que ele tenha um bom funcionamento em matérias-primas de qualidade, seguras, um bom serviço, uma estrutura, né, que atenda a sua demanda, colaboradores capacitados e tudo isso junto com certeza vai trazer excelentes resultados para o funcionamento do estabelecimento dele. Então, não se esqueça, se você é um profissional da área de alimentos e quer trabalhar com consultoria, a implantação das boas práticas é um serviço que com certeza você pode oferecer para os seus clientes. Eu espero ter te ajudado, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha, compartilha o vídeo e não esqueça, clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Te espero, até lá!